Shopping Atacadista com o melhor preço do Braz Shopping Azulão Nós estamos na Avenida Valtier 307, cruzamento com a rua Alexandrino Pedroso Eu vou te levar nos melhores fabricantes e nos melhores fornecedores do Azulão Hoje é o dia daquele tourzinho, vem! Chegamos na R1 Moda Jeans Box 372 do Shopping Azulão Corredor B É facinho de vocês encontrarem essa loja, eu estou aqui com as informações da loja Vou deixar aí abaixo para vocês, tá bom, meus amores? Num papelzinho, ó, já printa o contato, vai ficar, o link do WhatsApp vai ficar aí abaixo na descrição Pra vocês acessar direto e já falar com a loja Meus amores, aqui nós temos, ó, bermudas, short jeans, calça jeans com preço especial Pra você que quer uma peça mais sofisticada Já vou dar um spoiler aqui, olha só essa peça que eu já amei, já pra querer essa calça Ó, aquela calça reta, jeans, 100% jeans Olha só a qualidade, o acabamento das costuras aqui é perfeito Aquele jeans bem encorpado, premium Então se você está procurando uma peça mais sofisticada, uma peça mais chique no jeans Já corre pra cá, vem conferir, ó 75 no atacado O atacado da loja a partir de 3 peças presencial Acima de 6 peças para envios, tá bom, meus amores? Eu vou só fazer uma baguncinha aqui, mas é pra mostrar melhor pra vocês Olha só, aquela calça skinny, mas com uma qualidade diferente que você não encontra por aí Aqui vocês encontram aquela calça, ó, bem encorpada, levanta bumbum, tá? Aquela calça que modela o corpo, levanta bumbum com elastano, uma ótima modelagem 75 também, meus amores, ó, quantas peças bacanas Eu vou dar uma remexida aqui só pra vocês verem a qualidade da peça É difícil você encontrar por aí uma peça bem encorpada com essa modelagem aqui atrás, ó Que modela o corpo, levanta bumbum, que a mulherada adora E dá pra você ver que é aquele jeans mais encorpado Aquele jeans premium Olha só o detalhe do bolso, né? Aquele bolsinho fake, estilo faca Tá linda e cada uma mais linda do que a outra Por 75 reais Tem mais opções de modelos? É claro que tem Calças, ó, tem bastante Eu tenho uma arara aqui, ó, que está repleta de modelos Vamos conferir aqui, ó, os shortinhos jeans É que a loja trabalha Olha só que maravilha 45 reais A sainha assim, 100% jeans E veja o diferenciado, o detalhe do bolso O acabamento diferenciado 45 também É legal demais, hein, as peças aqui Olha só os modelinhos aqui Cada um mais lindo do que o outro Com um elastano Uma excelente modelagem Vai ter modelos aí, meus amores Que vai ter tamanhos do 36 ao 46, tá bom? Olha só as opções das calças, meus amores Aquela skinny com a cintura bem alta Olha só que legal Tá show A modelagem está linda Olha, as calças tudo na mesma faixa É uma loja de valor de 75 reais no atacado Olha a modelagem dessa calça Só pra você ver Que é aquela peça premium Se você procura uma peça mais encorpada Você revende aí Para um cliente que atende aí Uma moda boutique Já corre pra cá Vem conferir As novidades E os lançamentos da loja Aqui no Shopping Azulão Olha só que bacana Com botão Também tem esse modelo aqui Com botão E com todo esse diferenciado aqui No barrado Olha só que calça Diferente Tá show 75 reais Esses modelos Mais opções aqui De modelos das calças A maioria dos modelos Que eu vi aqui Tudo Que modela o corpo Levanta bumbum Com recorte atrás Só que um cargo também tem Esse cargo aqui está 50 reais Tá lindas as peças Tem mais opções aqui De shortinhos E mais opções de calças De shortinhos Bermuda Pedal Estilo ciclista Que você pode estar conferindo Tudo via WhatsApp Presencial na loja Para comprar Três pecinhas É fornecedor do Shopping Azulão Três pecinhas Presencial para comprar na loja E para enviar Acima de seis peças Já envia Tá O contato vai ficar aí abaixo Na descrição do vídeo Agora vamos para a próxima loja Vamos Chegamos em uma outra loja Que é sucesso Se você trabalha com peças chiques Peças de boutique Blusinhas Aqui vocês vão encontrar Diversos modelos De blusinhas Super estilosa Na loja Lucas Modas Box 279 Corredor de Shopping Azulão Terrio Cartãozinho da loja Tem WhatsApp Tem Instagram Eu vou deixar todas as informações Da loja aí abaixo Na descrição do vídeo O link do WhatsApp Para você acessar direto E já falar com a loja Meus amores Confesso que eu já estou Encantadíssima Com essas peças Olha só As blusinhas Cada uma Mais linda Do que a outra Os tamanhos aqui Vão do M ao GG Olha só Que maravilhosa Essa aqui Com manguinha Bem despojada Estilo manga japonesa Repare que o acabamento É perfeito Das peças Aquela peça Bem sofisticada Que eu tenho certeza Que vocês Vão adorar R$ 33,00 Do M ao GG Tem mais opções De modelos Tem Essa loja É para você Fazer sucesso Mesmo Se você trabalha Com blusinhas Sua clientela Pede Aqui vocês Vão encontrar Tecido no viscolinho Com excelente Gramatura Olha só Que maravilhosa Bem despojadinha E bem básica Que vai com tudo Olha só O modelinho Da manga Show R$ 33,00 Do M ao GG E R$ 28,00 As regatas Do M ao GG Essa aqui Tem um diferenciado Com argola Tem um detalhe Para fazer amarração Temos mais opções Aqui Também Olha só Que show Os modelinhos Das blusinhas Olha só O diferenciado Dessa blusinha O detalhe Da manga Foi excelente Acabamento São peças Chiques Bem sofisticadas Então se você Trabalha com as peças De boutique Pode ficar à vontade Pode comprar De olho fechado Que as peças São de excelente Qualidade Também do M ao GG R$ 33,00 Agora aqui em cima Meus amores Olha só Variantes De modelos Que eu vou mostrar Para vocês agora Como eu falei Regatas Do M ao GG R$ 28,00 E com manguinha R$ 33,00 A loja também Trabalha Com os modelos Plus Os modelos Plus size São R$ 40,00 Com manguinha E na regata É R$ 35,00 É R$ 35,00 Mas veja Você pode conferir Tudo via WhatsApp No catálogo São diversos Modelos Para você Ficar à vontade Para escolher Vou só dar Uma passadinha Para vocês Conferir os modelinhos Manguinha Buffante Decote quadrado Olha só Olha só Olha só O diferenciado Dessa Com detalhe De rendinha Gripee Bem delicada Com botãozinho Encapado No tecido Viscolinho Também R$ 33,00 E a plus size R$ 40,00 G1, G2 e G3 Chegou mais opções De modelos Aqui Olha só Que lindinha É sucesso demais Do M ao GG R$ 33,00 E tem cada uma Mais lindinha Do que a outra Então não fica de fora Já garanta suas peças Chame a loja Via WhatsApp Ela tem um excelente Atendimento aqui Vão atender vocês Muito bem Olha só Que conjuntinho Maravilhoso Ó Conjuntinho No Linho Sensorial R$ 80,00 Shortinhos Também a loja Trabalha Confira que são Vários modelos Do R$ 38,00 Ao R$ 44,00 R$ 40,00 A notícia boa Meus amores Que presencial Atacado A partir de 4 peças Você já leva No valor de atacado Para revenda E também Para seu próprio uso E para enviar Acima de 10 peças A loja envia Por ano de discussão Correios Transportadora Então não perca Essa oportunidade Já chama já A loja no WhatsApp E já garanta suas peças Agora vamos conferir Mais opções De loja Já chegamos Em uma outra loja Que é sucesso No Shopping Azulão Fernando Bijoterias Aqui vocês vão encontrar Diversos modelos De colar Com o melhor preço Do Braz Já vou dar notícia boa Qualquer colar R$ 10,00 Qualquer colar R$ 10,00 Olha só A diversidade De modelos De colares Que vocês vão encontrar Aqui Com preço Excelente Já vou mostrar Aqui o cartãozinho Tem WhatsApp Tem Instagram Eu vou deixar As informações Da loja Aí abaixo Vou deixar O link Do WhatsApp Para você acessar Direto E já falar Com a loja Shopping Azulão Terrio Box 2170 Corredor E Se você vir Pela Carnot Pela rua Carnot Fica mais fácil Vocês encontrarem A loja Tá bom Meus amores Agora vamos conferir Que eu já peguei Aqui um Já estou encantadíssima Com as peças Olha só Que maravilhoso Maravilhoso E apenas R$ 10,00 E a qualidade É perfeita Porque são todos Artesanais Trabalhado a mão Feito a mão Ó Cordão de algodão E resina Eita Pereira Esse é grande Olha só Esse daqui Gente Estilo mais madame Também Cordão de algodão E madeira Ó Esse aqui É cordão de algodão Resina E madeira Forrada Com tecido Ó Cordão de algodão Resina Tem esse detalhe Aqui ó No níquel E madeira O que é legal Gente Que qualquer colar É R$ 10,00 Presencial Não tem Atacado Tá Atacado e varejo Aqui é o mesmo valor Você leva Tanto para seu próprio uso Como para revenda Agora para enviar A loja envia Para todo o Brasil Acima de 10 colares 10 colares Aqui é fácil De você comprar Porque são Cada um Mais lindo Do que o outro Eu vou pegar aqui ó Desde aqui de cima Vou mostrar aqui Olha só Esse aqui ó Estilo mais praiano Para você levar Para a praia Gente Olha esse de cima Cada um Mais lindo Do que o outro Ó De resina Lindos demais Tem estilo assim ó Com pérola Com É uma argola Dourada Cada um Mais lindo Do que o outro E também tem Esse estilo aqui ó Estilo mais bronze Olha só Os modelinhos Gente Tem para todos Os gostos Então não fica aí De fora não Já garanta Suas peças Chegando Finalzinho de ano É sucesso Acessório Toda mulher Adora E é sucesso Essa loja Porque trabalha Também O melhor preço Do Brás Então se você Procura colar Meus amores Você revende Você tem loja De acessórios Bijuteria Já corre pra cá Vem conferir Fernando Bijuterias O melhor preço Do Brás Em acessórios Colares Vocês vão encontrar aqui Quer conferir mais? Você vai conferir Tudo via WhatsApp No catálogo E também No Instagram Da loja Que você já vai começar A seguir E já garanta Suas peças Agora vamos Para a próxima loja Vamos? Chegamos De uma outra loja Que é sucesso Fabricante Do Shopping Azulão Se você trabalha Com jeans premium Já vem conhecer comigo A Pandora Jeans Box número 100 Corredor G Do Shopping Azulão Aqui vocês vão encontrar Diversos modelos De calça Estilo cargo Wide leg Ó Vários modelos Lindo Eles trabalham Até com os modelos Plus size Shortinhos Tem variante Modelos de calça Aquela calça Mais trabalhada Bem encorpada Com detalhe atrás Que modela o corpo Veste bem Temos aqui Um excelente Qualidade Que a Pandora Trabalha Cartãozinho Da loja Pandora Jeans Tem WhatsApp Tem Instagram Eu vou deixar O link do WhatsApp Aí abaixo Na descrição do vídeo Para você acessar direto E já falar com a loja Esse turzinho É sucesso Porque são as melhores Lojas E os melhores Fabricantes Do Shopping Azulão Então se você quer Comprar com preço baixo Meus amores Shopping Azulão É o top Melhor preço Aqui no Brás Do Shopping São fornecedores E fabricantes Do Shopping Azulão Agora ó Já vem comigo Conferir Que aqui tem Shortinhos Vem pra cá Acabou de chegar É lançamento Na Pandora Short saia Jeans É sucesso A costura Bem acabada Repare o acabamento A Pandora Trabalha com Jeans Premium Uma excelente Modelagem Olha a modelagem Desse short Show demais Dá pra você ver A qualidade Na lavagem Mais clarinha Também tem É sucesso E é lançamento Acabou de chegar Veja o detalhe Do acabamento Das peças A modelagem Desse premium Bem encorpado Uma excelente Gramatura Tamanhos Do 36 Ao 46 Olha a qualidade Da peça Bem encorpada Com bastante Elastano É direto Do fabricante Olha só Que maravilha Modela Modela Bem no corpo A loja Não fornece valores Tá bom Meus amores Valores Só vi O whatsapp No catálogo Ó Do 36 Ao 54 Vai até Os tamanhos plusais E o modelo Aqui na pandora Aqui na pandora Você encontra Aqui na pandora O equipamento A modelagem A modelagem Da peça Ó Esse aqui Vai até os 50 Do 38 Ao 50 O que é legal Aqui Que tem modelos Por aí Que você encontra Só na numeração Pequena E aqui não É o diferenciado Você encontra Você encontra os modelos Lindo Que modela o corpo Levanta bumbum Do 38 Até os 50 É um diferenciado Aqui da loja Olha só Mais opções De modelos Tem Mas você vai conferir Tudo Via whatsapp No catálogo O catálogo Meus amores Vai com todas as informações Vai com tamanhos Valores Tudo explicadinho Aí pra vocês Presencial Atacado Aqui na loja São 4 peças Pra você levar No valor de atacado E pra enviar Acima de 10 peças A loja envia Para todo o Brasil A loja Trabalha com os tamanhos Desde o 38 Até o tamanho 50 Aí você vai conferir Tudo no catálogo Vindo a loja Fala que você veio Através da Superchique Demostra o seu carinho Falando que você veio Através da Superchique Pra enviar A loja envia Acima de 10 peças Agora vamos Para a próxima loja Vamos Chegamos Numa loja importadora Fornecedor Do Shopping Azulão Corredor C Box 342 Moda sofisticada Peças de boutique Vocês vão encontrar aqui E com preço especial Se você revende Nós temos vestidos aqui De 35 reais 45 reais Temos Olha só Os modelinhos Que eu vou só dar um spoiler Mas é claro Que eu já vou mostrar melhor Cartãozinho da loja Tem WhatsApp Tem Instagram Eu vou deixar o link Do WhatsApp aí abaixo Pra você acessar direto E já falar com a loja Olha só Quando eu falei Eu provo Meus amores Macaquinho Por 35 reais Olha que lindinho Acompanha a faixinha Ó Com botão Tecido bem encorpado Com bolso Olha só Que maravilha Variante de modelos Por 35 reais Conjuntinho Com correntaria Olha só Que lindo Gente Alfaiataria Com correntaria Que chique Com bojo Olha o modelinho Dele atrás 40 reais É pra revender Fazendo sucesso Quando eu falo Que os melhores Fornecedores E fabricantes Vocês vão encontrar Aqui no Shopping Azulão Vão meus amores Pode confiar Olha só Que lindas As cores É pra você arrasar É pra você fazer sucesso Apenas 40 reais Tamanhos Tem tamanhos MG e GG 40 reais Aquele modelo Com coletinho Também é sucesso Chique né 65 reais 65 reais Também E 65 reais Vestidinho De 35 reais Olha só Que lindinho Aquela sainha Rodadinha Forrado Apenas 35 reais Ó Com a faixinha Pra fazer amarração E é tecido De qualidade Tá bom Meus amores Olha só O detalhe Da sainha Rodadinha Forrada Modelinho Com bojo 35 reais E tem cores Variantes E tem tamanhos Não é tamanho único Não meus amores É PMG Por 35 reais Achou que tinha parado Não Olha só Que maravilha Esse daqui Show demais Olha a sainha Rodada Gente Maravilhoso mesmo Ó Forradinho Decote Decote V Decote V E é modelinho Com zíper Nas costas Ó Que bacana O cintinho É acessório A parte Tá bom Meus amores O vestidinho Sai a 35 reais Mas o cintinho É a parte 45 reais Esse vestidinho Aqui Soltinho Corpinho De lasteque Manguinha Bufante Olha só Que maravilha De vestidinho 45 reais Tamanhos MG e GG 45 reais 45 reais Também É show demais Ó Esse aqui Atende aquela Moda mais comportada Aquela moda Elegante Cristã Evangelica 45 reais MG e GG PMG e GG Forrado Ó Aquele tecido Mais fininho Ó Estilo Um valzinho De seda Só que ele é forrado Ó Que bacana Ó Ele é forrado Muito lindo Com os botãozinhos Encapado PMG e GG Diversas estampas Olha só Que maravilha As estampas Olha só Que maravilha As estampas E tem tamanhos PMG e GG 45 reais Quer conferir mais? Tem mais opções De modelos Você vai conferir Tudo No catálogo A loja Trabalha Com diversos Modelos De blusas Macaquinhos Vestidos Macacões Moda Alfaiataria De tudo Tem aqui Que você pode Estar conferindo Tudo Via Whatsapp Ó Presencial na loja Cinco peças Você já leva Para a revenda E para enviar Por ônibus Correios Cinco peças Também envia Para todo o Brasil Vindo a loja Fala que você Veio a Traveira Superchic Para ajudar Meu trabalho Tá Mas se não Poder vir Lembre-se Que a loja Envia Para todo o Brasil Todas as horas Tá bom Deixa aí um like E se inscreva no canal Beijo Beijo E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal